Carro de Boi O meu pai era carreiro, agora tudo acabou E a saudade da boiada caminhando A poeira levantando, foi somente o que restou Carro de Boi, seus copões apaixonados Cantavam do etavo, na subida da estrada E a boiada, passo a passo caminhava Cantando eu acompanhava, sem ter pressa de chegar E quando vejo, meu velho carro de boi O tempo que já se foi, dá vontade de chorar Carro de Boi, estou velho e cansado E você está jogado, como quem não tem valor Sinceramente, não sou eu quem sou culpado Foi o progresso que veio, separar nós dois Foi o progresso que veio, separar nós dois Foi o progresso que veio, separar nós dois Só resta agora, tristeza e solidão Eu confiei, fui em busca de vitória Em minha volta encontrei desilusão Foi o destino quem tirou você de mim E a levou para os braços de outro alguém Eu me conformo com a atitude do destino Pois nesta vida, cada um vale o que tem Juro por Deus, minha alma está em pânico Não sou e nem quero ser capacho de mulher Pode levar sua vida de aventura O mundo é grande, vivo como Deus quiser Não é preciso me dizer que foi embora Só resta agora, tristeza e solidão Eu confiei, fui em busca de vitória Em minha volta encontrei desilusão Foi o destino quem tirou você de mim E a levou para os braços de outro alguém Eu me conformo com a atitude do destino Pois nesta vida, cada um vale o que tem Juro por Deus, minha alma está em pânico Não sou e nem quero ser capacho de mulher Pode levar sua vida de aventura O mundo é grande, vivo como Deus quiser Você foi embora com toda razão Porque eu não soube te dar valor Perdeu o seu tempo com o homem perdido Que quis simplesmente explorar seu amor Agora vivo desesperado Que sinto vergonha de tudo que fiz Sinto ciúme ao mesmo tempo Porque estou sabendo que agora é feliz Hoje sou um homem que vivo sem rumo De tudo que tive Não me resta nada Não tenho dinheiro Perdi meus amigos Sou um homem perdido Nas madrugadas Você não merece o desprezo que dei O erro que fiz O erro que fiz Eu devo pagar Enquanto em casa você me esperava Bebendo eu estava na mesa de um bar Influenciado por maus companheiros Bebei nosso lar a destruição Nunca parei Nunca parei para ouvir seus conselhos E sempre achava que tinha razão Hoje sou um homem que vivo sem rumo De tudo que tive Não me resta nada Não tenho dinheiro Perdi meus amigos Sou um homem perdido Nas madrugadas Quando isso me arrem Comer Eu sofri nesta vida, por amar uma fingida, que não soube dar valor. E quando eu mais acreditava, ela me abandonava, me trocando por outro amor. Amor, agora eu já te esqueci e tenho outra em seu lugar. Amor, um vai e logo o outro vem, jamais irei te procurar, porque encontrei alguém que sabia. Amor, agora eu já te esqueci e tenho outra em seu lugar. Amor, um vai e logo o outro vem, jamais irei te procurar, Porque encontrei alguém que sabe amar. Porque encontrei alguém que sabe amar. Aquela casa feita de madeira, onde moravam meus velhos pais, É o motivo da minha saudade, daquele tempo que tão longe vai. Voltei pra ver as coisas que deixei, tudo que eu tinha não existe mais. Chorei bastante ao ver no terreiro, um chapéu velho que era do meu pai. Ali na porta da tapeira velha, parece ver a minha mãezinha, Sobre o banco de pés de forquilha, me esperava todas as tardinhas, E só o resto do carro de boi, aquele carro também era meu. É a paneira com a solidão, secou seu tronco e também morreu. Saí chorando por tudo que vi, voltei de novo aqui pra cidade. É a palhoça que me deu de tudo, em minha volta só me deu saudade. Saí chorando por tudo, em minha volta já foi um be quicker. Cortando a estrada lá no meu sertão O carro velho é uma boiada Ali estava nosso ganha-pão Meu pai dizia, meu filho querido Vai ficar moço e vai ser carreiro Entusiasmado com a voz do velho Eu trabalhava como candeeiro Vai, vai, vai Cabeça baixa na estrada empoeirada Eu gemido dos cocões do nosso carro Se ecoava de quebradas em quebradas Porém um dia o meu pai ficou doente Parou o carro e não pôde mais trabalhar Eu tinha apenas doze anos de idade Não tinha forças pra poder continuar E numa tarde quando cheguei na escola Vi minha mãe ajoelhada ali no chão Perto da cama e o meu pai quase morrendo E me pediu para cantar este refrão Vai, 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 vai Cabeça baixa na estrada empoeirada Eu gemido dos cocões do nosso carro Se ecoava de quebradas em quebradas Vai, 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 vai Eu quero ficar a seu lado Dormir em seus braços Sentir seu calor Eu quero ouvir da sua boca A sua voz rouca Em sussurros de amor Eu quero sentir saciado Seu corpo cansado Falamos depois Esqueça o mundo lá fora Porque esta noite será pra nós dois Pra mim não importa o que dizem Onde está Quando existe o amor Não existe lugar Eu vim pra ficar a seu lado Seja como for Nem que seja preciso pagar Esta noite de amor Eu quero ficar a seu lado Dormir em seus braços Sentir seu calor Eu quero ouvir da sua boca A sua voz rouca Em sussurros de amor Eu quero sentir saciado Seu corpo cansado Falamos depois Falamos depois Esqueça o mundo Eu quero ouvir da sua voz Eu vim pra ficar a seu lado Seja como for Nem que seja preciso pagar Desta noite de amor Eu quero ouvir da sua voz Eu quero ouvir da sua voz Eu quero ouvir da sua voz Eu sou um prisioneiro Sofro nesta prisão Pagando um crime de amor Cumprindo a minha missão Se eu tivesse pensado Sem ódio Sem ódio em meu coração Eu queria livrado De sofrer desta decepção Oh meu Deus Porque eu não contive A calma na hora Da perda de mim Encontrei a mulher Dos meus sonhos Com outro homem A me trair Eu perdi A liberdade Matando o covarde E ela também Hoje eu vivo Nas mãos da lei Pagando eu sei A vida de alguém Em uma sala escura Eu vivo Tão humilhado Não vejo mais o meu filho Estou num presídio jogado Eu choro Eu choro Arrependido Com meu nome Manchado Mesmo que eu Volta a ser livre Eu serei Um homem Marcado Oh meu Deus Hoje eu vivo Hoje eu vivo Nas mãos da lei Pagando eu sei A vida de alguém Oh meu Deus Oh meu Deus E nós Já me cansei de ter o coração de pedra Me entreguei porque não tive outra saída Há muito tempo separei de uma pessoa Este alguém é a razão da minha vida De nossas brigas eu julgo ser o culpado Eu fui errado e queria ter razão Eu a troquei por uma falsa aventureira Que me deixou pagando o preço da traição Volte mulher Já me cansei de esperar Não vou viver aqui sozinho Ao lado seu quero ficar Se estás ouvindo Neste momento esta canção Volte depressa meu amor Antes que eu morra de paixão Volte mulher Já me cansei de esperar Já me cansei de esperar Não vou viver aqui sozinho Ao lado seu quero ficar Se estás ouvindo Se estás ouvindo Neste momento esta canção Volte depressa meu amor Antes que eu morra de paixão Antes que eu morra de paixão Eu sou um pobre andarilho Revive na solidão Andando sem rumo na vida Na estrada da ilusão O meu martírio O meu martírio é tão grande Tudo na vida é espio Estou vagando sem rumo Igual uma ave sem ninho Vivo sozinho no mundo Sem lar, sem paz, sem amor Cumprindo o cruel destino Cumprindo o cruel destino De um homem sofredor A Deus eu peço e imploro Que tenham Que tenham pena de mim Perdido e abandonado Não sei qual será meu fim O tempo vai se passando Eu choro em desespero É muito triste É muito triste a sina De quem não tem paradeiro Vivo sozinho no mundo Sem lar, sem paz, sem amor Cumprindo o cruel destino E o homem sofredor E o homem sofredor Amigo Amigo, onde é que você vai A estas horas da noite Pelas ruas da cidade Amigo, ela deve estar dormindo Com quem tanto desejou Com quem tanto desejou Encontrar felicidade Amigo, você precisa ser forte Seu rival Seu rival teve mais sorte Este prêmio Não é seu Amigo Amigo Amigo, seus planos Seus planos não deram certo Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Amigo Amigo, ela sempre te dizia O amor O amor que ela queria O amor que ela queria Era puro e sincero Amigo, ela sempre te falou Dinheiro Dinheiro não compra Dinheiro não compra amor E você nem percebeu Amigo, seus planos não deram certo Suas ideias falharam Suas ideias falharam Seu dinheiro não valeu Amigo Amigo, não posso falar com você Nós dois não podemos dialogar Eu quis colocar As cartas na mesa Mas infelizmente A coragem não dá Você está sabendo Que ela me ama Eu sei que você A ama também Mas ela jurou Ser minha Pra sempre Deixa decidir Não amar mais ninguém Por isso te digo Beber é bobagem Por favor, amigo Não lastimes mais Embora eu entendo O seu sofrimento Eu sei quanta falta Este amor te faz Eu não tenho culpa Se foi ela mesma Que me escolheu Que te desprezou Mas eu te prometo Cuidar com carinho De alguém que agora É teu ex-amor Aqui nesta carta Te mando um abraço Também te confesso Não sou convencido Não sou convencido Pra mim foi um jogo Como tantos outros Que é a vencedor Que é ao vencido Espero que entenda A realidade Ela tem direito Em amar quem quiser Eu te considero Como meu amigo Eu a quero bem Sendo minha mulher Eu te amo 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 A saudade que eu sinto Magoou meu coração Deixando minha alma triste No mundo da solidão Perdi o rumo da vida Amando somente a ti Estou vivendo agora No mundo em que não vivi A força que estou vivendo Cada dia aumenta mais Mago e tanto maltrata O peito destina a paz Saudade não sou culpado Da nossa separação Da nossa separação Também jamais trocaria Amor pela solidão Por favor saudade vai Deste peito magoado Porque você está matando Este moço apaixonado A força que estou vivendo A força que estou vivendo Cada dia aumenta mais Mago e tanto maltrata O peito deste rapaz O peito deste rapaz Amor impossível Amor impossível Que meu coração ganhou Amor impossível Que meu coração ganhou Guarda Guardado Guardado Que meu coração ganhou Que meu coração ganhou Que meu coração ganhou Quem tem um amor ausente, vai vivendo de saudade É quase sem esperança de encontrar felicidade Deita na cama e não dorme, passa a noite acordada E só no santo abraça o travesseiro molhado Eu duvido que existe quem não chora por alguém Que se ama de verdade, que se preza e quer bem O suspiro sai do peito magoando o coração Querendo matar a alma que está na solidão Eu estou aqui distante da pessoa que adoro Quando leio suas cartas, grito seu nome e choro Quando olho em seu retrato, a saudade aperta mais Eu ouço a sua voz Me chamando para trás Eu estou aqui distante da pessoa que adoro Quando leio suas cartas, grito seu nome e choro Quando olho em seu retrato, a saudade aperta mais Eu ouço a sua voz Me chamando para trás Eu ouço a sua voz Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um hébreu por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se alguém que me condena tivesse agora Com o amor de sua vida nos braços de outro Seria um bebom a mais No mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu, quase louco Se alguém que me condena tivesse agora Com o amor de sua vida nos braços de outro Seria um bebom a mais No mundo a vagar Jamais pensaria em me condenar E estaria assim como eu, quase louco E estaria assim como eu, quase louco Você, minha vida, mulher da minha ilusão Que ofereço na rádio nesta triste canção E só porque nela tem a mágoa que em mim existe Eu a ouço chorando e pulo seu nome Rancheira triste Rancheira triste Vai pelo mundo afora Não importa a distância Que ela esteja agora Rancheira triste Vai dizer a ela Que os meus olhos chorando Dia e noite a espera Vai canção do meu ser Marcado, jogado e sofrido Vai chorando no ar Chegue aos ouvidos De quem mais amo na vida Diz como estou sofrendo Que de dor, que saudade Aos pouquinhos estou morrendo Rancheira triste Vai pelo mundo afora Não importa a distância Que ela esteja agora Rancheira triste Vai dizer a ela Que os meus olhos chorando Dia e noite a espera Desculpa Os meus olhos hatim Tem a esperada Oh meu Deus, quanta tristeza, eu não sei se vou suportar Amanhã, a esta hora, oh meu bem, vai me deixar Fique mais esta noite comigo, deixa a aurora raiar sem a gente ver O que eu sinto é sincero e profundo, é um grande amor por você Se eu pudesse eu parava na noite, impedia o amanhecer Só assim nós teríamos a chance De prolongar nosso doce prazer Fique mais esta noite comigo, deixa a aurora raiar sem a gente ver O que eu sinto é sincero e profundo, é um grande amor por você Se eu pudesse eu parava na noite, impedia o amanhecer Só assim nós teríamos a chance De prolongar Nosso doce prazer Eu tenho que partir de imediato Não tenho condições para ficar Estou quase morrendo de vergonha Eu sinto que não dá pra suportar Aquela é a mulher, mãe dos meus filhos A quem eu entreguei meu sobrenome Agora se encontra nesta vida Vendendo seu amor a qualquer homem Sem ter motivo a mulher perde a vergonha Por ser vaidosa Por ser vaidosa ou por ter má companhia Despreza o seu lar e os seus filhos Para viver na maldição da boemia Depois sente vergonha de si mesma Ao ver sua derrota pela frente Sabendo que ninguém a considera Desesperada Desesperada Chora amargamente Caminho errado Foi a tua preferência Não te condeno Por ser minha mulher Nesta vida sei que todo mundo erra A vida é tua A vida é tua Pode errar quanto quiser A vida é tua Pode errar quanto quiser Tenho motivo para ser um homem triste Estou vivendo Estou vivendo torturado de paixão Porque a vida de homem neste abismo Em meu caminho só existe desilusão Não sei porquê Não sei porquê A gente ama loucamente Sente na alma o fogo do amor Agora sinto a solidão Agora sinto a solidão que me chufaca E aos pouquinhos aumentando minha dor Eu não sou nada Eu não sou nada Mas do meu nada te ofereço tudo Tenho em meu peito um coração mudo É tudo que faço me lembra você Eu não sou nada Mas do meu nada te ofereço tudo Tenho em meu peito um coração mudo É tudo que faço me lembra você Eu não sou nada 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 E esta mágoa me consome devagar Porque eu sei que o meu bem não vai voltar Terás remorso para sempre em sua alma O teu desprezo pouco a pouco vai me matar Eu não sou nada, mas do meu nada te ofereço tudo Tenho em meu peito um coração mudo É tudo que faço me lembrar você Eu não sou nada, mas do meu nada te ofereço tudo Tenho em meu peito um coração mudo É tudo que faço me lembrar você Eu não sou nada, mas do meu nada te ofereço Sorriso sem graça na esquina ou na praça Numa casa qualquer Carinha de santa você sempre encontra Aquela mulher A vida é tão bela O riso que ela demonstra por fora É só falsidade Porque na verdade por dentro ela chora Não censure aquela mulher Que vive naquele lugar Pois você ainda não sabe O que ela tem pra contar Talvez se você descobrisse O passado daquela aldeia Você me daria razão E de tristeza chorava também Não censure aquela mulher Que vive naquele lugar Que vive naquele lugar Pois você ainda não sabe O que ela tem pra contar Talvez se você descobrisse O passado daquela aldeia Você me daria razão É de tristeza chorava também Você me daria razão É de tristeza chorava também